Olá pessoal, tudo bem com vocês? Calorão em Portugal, verãozão e nada melhor do que ir para uma piscininha ou para uma praia aqui em Portugal. Eu já fiz vários vídeos nessas últimas duas semanas aqui no canal falando sobre praias aqui em Portugal. Então eu falei sobre a Costa Lentejana, falei sobre o Algarve, dei uma pincelada aí nas melhores praias que tem para você conhecer aqui em Portugal. Mas hoje eu quero falar sobre piscinas, sobre piscinas municipais aqui em Portugal. É muito comum, tem muitas cidades, muitas vilinhas aqui em Portugal que tem as piscinas municipais. E gente, vale muito, muito a pena, tá? O que são as piscinas municipais? Elas não são gratuitas, mas elas tem um precinho assim muito, muito pequenininho. Então tem várias famílias que juntam nos finais de semana, ou mesmo dia de semana, mas o final de semana é muito mais comum, né? Normalmente as pessoas trabalham dia de semana e no final de semana eles juntam a família para ir nessas piscinas municipais. Claro que o valor, o valor ele varia, né? De piscina para piscina, mas normalmente aí o que se paga é de R$2,50 a R$3,00. Eu fui numa piscina municipal alguns dias aí atrás e fui bem interessante. Eu fiz umas filmagenzinhas para vocês terem uma ideia de como que é essa piscina. Claro que varia de piscina para piscina, mas no geral elas possuem basicamente os mesmos serviços, tá bom? Algumas mais, outras menos, umas maiores, outras menores, mas basicamente o funcionamento das piscinas públicas aqui em Portugal é a mesma, né? O objetivo é oferecer um lugar tranquilo, divertido, com bom clima, com boa piscina para as famílias desfrutarem desse momento em família, né? Nessa piscina que eu fui o valor para adulto era R$3,00 para criança R$1,50 e para estudante também R$1,50. Então, o engraçado é que eu cheguei lá e eu tinha esquecido de levar minha carteirinha de estudante, mas eu cheguei lá, ela perguntou se eu era estudante, eu já estava disposta a pagar os R$3,00, né? Como o erro foi meu de não ter levado, mas ela perguntou, você é estudante? Eu falei, sim, sou, mas eu não trouxe minha carteirinha. Eu falei, olha, mas eu posso entrar no sistema da universidade se você quiser, né? Porque é uma maneira que eu tenho de provar que eu sou realmente estudante. Ela falou, não, não, já que você falou isso, não tem problema, pode entrar. Normalmente quando eu pergunto, faço essa pergunta para quem fala que é estudante, mas não é, a pessoa já não deixa para lá, né? E prova que a pessoa não é estudante, mas como eu me dispus a abrir o sistema, ela deixou. Mas enfim, o valor é esse, é um valorzinho super insignificativo mesmo, se eu pagasse R$3,00, isso é super barato. E é para o dia inteiro, tá? Então normalmente tem o quê? Uma piscina, normalmente uma ou duas piscinas. Tem tanto piscina para adulto quanto piscina para criança. Esse que eu fui, tinha também dois tológuas também, né? Tem normalmente uma área, uma área ampla para você poder colocar as sombrinhas, né? Os guarda-sóis, colocar as toalhas para poder aproveitar e passar o dia em família, tá? Algumas piscinas também oferecem serviços de guarda-sol e daquela caminha, né? Daquela cadeira para alongar também. Lá onde eu fui era o valor de dois euros, para você poder alongar a cadeira. Muitos também oferecem restaurantes, então você pode sim levar lanchinhos. Então a gente leva isopor com fruta, com sanduíches, sucos, tudo isso para poder passar o dia. Mas quem quiser também comer no restaurante, normalmente também tem um restaurante lá, tá? Para comprar sorvete, para comer um petisquinho, um hambúrguer, um cachorro-quente, também tem, tá bom? Algumas piscinas também oferecem serviços durante a semana, serviços, por exemplo, de natação. A piscina aqui de Évora, por exemplo, oferece os serviços de natação. Então tem natação, tem hidroginástica, claro que você paga, você pode pagar o valor diário. Ou então você pode fechar o pacote mesmo mensal das aulas. Então também tem essa opção. Além de abrir os horários de lazer, né? Para toda a população, também tem alguns horários fechados, mesmo para as turmas aí de natação e de hidroginástica, tá bom? Então é uma ótima opção aí para quem está nesse verãozão aqui em Portugal, não sabe o que fazer, precisa se refrescar, né? Quem sabe você juntar aí a sua família, pagar um valorzinho super insignificativo, ir para um lugar super bacana, super acolhador, com piscina, né? Com diversão, nada melhor do que estar junto com a família, né? E, poxa, esses lugares são realmente maravilhosos. Eu fui na, acho que é uma vila de Gouveia. Eu acho que é uma vila, é bem pequenininha. Acho que não chega a ser uma cidade, tá? Fica mais ou menos 80 quilômetros aqui de Évora, mas tem vários outros lugares também de piscina. É só você colocar aí na sua internet, Piscinas Municipais de Portugal, que vai ter aí uma lista, né? Das cidades, das vilas, enfim, que possuem esse serviço. Você pode entrar lá e dar uma olhadinha para saber os horários, para saber os preços direitinho, tá bom? Então eu vou deixar agora algumas imagens para vocês verem. Essa aqui eu fui. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos. Você que é novo aqui no canal, né? E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL